Música Que muito prazer em te ver Você está bonita Muito elegante, mas nada Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Que reclamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É o meu carro, vem me entrar Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para a doença ousar Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei o que eu devia dizer Disse Perdoar Bem que eu queria encontrar E só uma boa Mas convenhamos a vida Nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos O que é que o seu amor É o que eu devia ter E o que eu devia ter E o que eu devia ter Você, naquele maldito momento até hoje, só você, eu sei que o culpado de não ter você sou eu, e esse medo terrível de amar outra vez é meu. Ué, beleza!